É o seguinte, tem comida boa chegando agora na tela do balanço geral. É, você de casa gosta de churros? Aquele doce de massa frita quentinha, polvilhada com açúcar? Então fique feliz porque foi criado o primeiro festival de churros de Curitiba e esse festival já começou. É uma festa dedicada apenas a esse doce. E olha, é cada cobertura uma diferente da outra. Tem churros com todo tipo de chocolate, churros de geleia, de doce de leite, canela, sorvete e muito mais. O balanço geral esteve por lá, se esbaldando. Ó quem é o guloso daí que teve a cor. Marcelo Borges é o repórter. Ô Gilberto Ribeiro, existe festival da música, festival de carne, festival de beleza, festival de hambúrguer e até de cachorro quente que a gente tanto gosta aqui no balanço geral. Mas eu confesso, viu Gilberto, eu nunca ouvi falar de festival de churros. É isso mesmo, quem gosta de churros, este fim de semana está muito bem servido aqui em Curitiba. Olha só Gilberto, são mais de 30 opções que a gente mostra a partir de agora aqui no Balanço Geral. A primeira edição do festival de churros começou ontem e segue até o próximo domingo. Ele é realizado no Clube Três Marias, que fica no bairro São Brás, em Curitiba. Todo mundo gosta de churros, né? E o objetivo, na verdade, é trazer toda a família para uma festa que é muito agradável, né? Tem churros doce, salgado, de todos os tipos que você pode imaginar. Do tradicional doce de leite ao super requintado doce de churros com especiarias. Tantas delícias em um único lugar. Os preços dos lanches variam entre 5 e 30 reais. A entrada é gratuita e as famílias não pagam o estacionamento. Outro detalhe é que existem atrações para a criançada, que já no primeiro dia não perdeu a chance de se divertir. A gente que não é bobo nem nada está andando de carrinho por carrinho, de trailer por trailer. É um mais diferente que o outro, viu Gilberto? Até esse aqui chamou a atenção da nossa equipe, é o Megusta Churros. O dono adaptou uma Kombi, ano 1974, fez aqui uma lanchonete de churros. E eles servem aqui o churros espanhol. A gente conversa com o Paulo. O Paulo é gerente aqui do Megusta Churros. Ô Paulo, conta pra gente qual que é o grande diferencial desse churros espanhol. Na verdade é assim, o nosso churros espanhol é pioneiro aqui em Santa Catarina e Paraná, né? Faz 4 anos nós que lançamos o churros espanhol, entendeu? E ele vem com 5 varetas de churros, como você está vendo aqui. Doce de leite artesanal, Blue Bauer e chocolate belga. Qual que é o diferencial? Doce de leite nós fabricamos ele, Blue Bauer importado. E o chocolate belga nós também compramos e derretemos na fábrica, entendeu? Ele é servido exatamente assim, com pelo menos 5 churros aqui. Exatamente. A gente mostra aqui pra você, olha só. São churros fininhos. E aí ele tem esses 3 temperos diferentes, esses 3? Exatamente. É os 3 molhos, que a gente chama de molhos, que são o diferencial nosso. Este trailer também serve churros diferenciados. Os produtos são importados da França. No festival nós fizemos assim um produto, que é o wafer, que é feito à base dos churros, tá? Então uma receita já espanhola, porque nós somos espanhóis. E fizemos no formato de um wafer. E nós colocamos também o milkshake de churros. O que que ele vem? Na verdade você vai bater com a massa do churros. Então vai te dar todo o sabor das especiarias, da canela, junto depois com o nosso sorvete. Nesta sexta-feira o festival começa às 5 horas da tarde e vai até às 11 horas da noite. No sábado e no domingo o evento começa mais cedo, às 10 horas da manhã. Primeiro festival de churros de Curitiba, então vai até domingo e acontece na Avenida Três Marias, 274, no São Brás. Hoje o festival vai das 5 da tarde até às 11 da noite. Amanhã, sábado, das 10 da manhã às 11 da noite. Domingo, das 10 da manhã até às 10 da noite. A entrada é franca. Domingo, das 10 da manhã às 11 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 da manhã às 11